Boa tarde, crianças! Agora nós vamos fazer as atividades do livro Marcha Criança, Natureza e Sociedade. A primeira página que vamos fazer está na página 122. Vamos procurar esta página, 122. Encontraram, crianças, a página 122 é esta página com esta imagem. A mamãe atravessando a rua, o guarda de trânsito, o carro, o caminhão. Vamos lá? Eu vou ler para vocês. Trânsito. Você conhece algum sinal de trânsito? Então, observa-se e mostra ao professor e aos colegas os sinais que você conhece, que você encontrar. Vocês conseguem identificar algum sinal de trânsito nessa imagem, meus amores? Olha, aqui tem um semáforo de costas. Olha, uma placa. Essa placa indica que tem escola próximo. Essa placa proibir de estacionar. Olha o guarda de trânsito aqui, ó, sinalizando que os carros precisam parar. Semáforo, semáforo. E nessa imagem, você conhece algum desses sinais? Converse com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, com o vovô, a vovó, com os amigos da sala. E digam, diz pra gente, quais desses sinais vocês conhecem? Agora, crianças, vamos para a página 123. É esta página, página 123. Eu vou ler. O tema é respeitar os sinais de trânsito. Aprende o significado das cores nos semáforos para veículos e para pedestres. Aqui, ó. O sinal vermelho. O sinal vermelho indica que o carro precisa parar. Ele não pode passar no sinal vermelho. O sinal amarelo indica que ele precisa esperar, porque ele precisa prestar atenção primeiro. E o sinal verde indica que o carro pode passar. Aqui desse lado indica, o sinal vermelho indica que o pedestre, ele precisa parar. Inclusive, tem até imagem de um homenzinho aqui parado. O sinal verde indica que o pedestre, ele pode passar. As crianças precisam sempre estar acompanhadas de um adulto. Tá bom, crianças? Vamos tomar muito cuidado ao atravessar a rua. Tudo bem? Agora, nós vamos para a página 124. É esta imagem. Prestem atenção. Vejam. Tem uma criança atravessando a rua com uma mulher adulta. Tem um rapaz atravessando a rua também. E do outro lado, tem um carro. Olha o semáforo aqui. Vamos ver o que o exercício pede. Pinte os pedestres que estão atravessando a rua. Pinte o semáforo de pedestre na cor certa para atravessar a rua. Aqui nesta imagem. Quais são os pedestres? Pedestres são as pessoas que andam nas ruas, atravessam as ruas, andam nas calçadas. Pedestre, no caso, é ele, é ela e esse menininho. Então, vocês pintarão os três, os três personagens. Não pinte esse daqui, porque esse daqui, ele não é pedestre. Ele está andando de carro. Pintaram os pedestres? Pinte o semáforo. Pinte o semáforo, mas pinte somente a cor correta. Eles estão atravessando a rua e o carro está parado. Então, indica que vocês têm que pintar aqui, ó, dever de somente o semáforo onde está autorizando a passagem dos pedestres. O que? Pesquisar em jornais, revistas, encartes, figuras de sinais de trânsito, placas, semáforos, faixas de pedestres, enfim, sinais de trânsito e colhe-as nesse espaço. Enfim, crianças, essas eram as atividades do dia de hoje. Meus parabéns e boas atividades para vocês. Beijos e até mais!